Mugurizada, iniciando mais um vlog aí, a gente tá indo viajar, tô com esse arrombado, que me tomou minha camiseta aí, ó, do pai, shapeado, no rolê, e a gente tá indo, pra onde é que a gente tá indo? Luxemburgo. Fica ligado aí, que vai tá muito louco, Mugurinho, já deixa aquele like, se inscreve no canal, e tamo junto, porra. Fica ligado aí, e aí, e aí, e aí Chegamos no aeroporto A gente vai fazer uma endiada do caramba O nosso voo é só às 6 da manhã O último metrô era uma hora Então a gente já chegou aqui É quase uma agora, no último metrô E vamos ficar esperando até de manhã Pra ir Vai ser foda ficar todo esse tempo aqui no aeroporto A gente fecha um banco ali E me deita um pouco, não sei Seguinte, a gente tá aqui no aeroporto Viajando E... Porra, só às 6 Agora vai ser duas horas, eu sei Falta um tempo E... Porra, eu tô... Cansado pra caralho Tá até a fim de me deitar ali nos bancos Mas tá tudo ocupado os bancos Não, aqui tá tudo dominado, cara A gente... Ai, foi A gente tirou um ali e já era Aí, ó Vou até mostrar pra vocês Aí, ó Então, gurizada Seguinte Então, galera Estamos agora Achamos... Achamos um lugar pra... Deitar aqui Ó, meu porto tá logo grande A gente vai deitar aqui Tentar dormir um pouco Até a hora do voo Tem que botar pra despertar, né? Tem que botar pra despertar, senão o cara pega no sono já era E... Daqui a pouquinho A gente mostra mais pra vocês, caralho A gente resolveu ir agora pro Terminal 2 A gente teve que pegar um... Um ônibus aqui, do aeroporto mesmo A gente tava procurando um saquinho pra botar os negócios com... Comendo 100ml Desse frasco Comendo 100ml De líquido Só que não tem A gente se fudeu E deixou os bagulhos daqui Aqui é o ônibus Senta, ó Tá aí, meu Apertou oitão É... Aquele atum ali Tos bombas ali, ó A pessoa quer passar os bombas ali Um show do cara ali, ó É, grava aí pro canal Grava aí, se é, mano Não precisa ser qualquer coisa Se for preso É, aí Viu que ia trazer as paradas pra cá O que que era então, meu irmão? Um pouco de meus atum, não foi dessa vez mesmo, meu irmão, tá com os atum. Mano, deixou as paradas escondidas então. Eu escondi no reto. Meu, quase foi parado ali, quase foi preso. Me barraram, mas não é hoje que vamos gravar. Não, meu, eu tô te ensinando aos poucos, né, cara, tu tá aprendendo, cara. Quase eu fui aqui, ó, com a montilha do Brasil ainda. Mas aos poucos tu vai estar pegando. Não, aos poucos tu tá pegando. Tá, mas se inscreve aí no canal, deixa aquele like. E é mais bizarro, estamos na noite fria aqui, no aeroporto. E vamos comprar um monte de coisa. Vamos nada, não tem dinheiro nenhum. Não tem dinheiro nenhum. Trouxe atum ainda pra viagem. Sorte que ele liberou os atum, né, senão não tinha pedido. A gente já vai embarcar aqui. O voo atrasou um pouco. A gente tá esperando. Tá. Vamos embarcar agora. E... E é mais, cara, tô morrendo de cansado. Tô pobre, tô dormindo só um pouco ali, né, naquela hora, deitado naquele... Não, nem tem que aquilo, né, nem um banco, né. A gente tá aqui, ó. Tá chovendo, tá ligado. E... O Leme foi lá pela porta da frente, na cenderia mais pra frente lá. E eu tô indo aqui, ó. Daqui a pouquinho a gente tá chegando lá. Então, Grisalha. Chegamos. Tá saindo... Tá saindo do avião aqui. Ah, aquele piado, ó. Olha só, bem pequenininho. Mas... Capeta, um demônio, porra. Me acordava no meio do bagulho, ficava chutando, dando bico nesse negócio. Que loucura. Agora a gente vai dar um rolê. Acabou de sair do aeroporto, compramos o ticket, que vale por duas horas o ônibus. E... É só que a gente não sabe agora qual ônibus pegar, tá ligado. Tipo, é muito ônibus, e os negócios, a maioria, é escrito em francês. E... Porra, fudeu. Não, mas a gente vai achar, aí ó, tem um chegando. O que você falou, meu? Ahn... Acabei de usar meu inglês horrível pra falar com o motorista do ônibus. Que eu não tive nenhuma resposta... Só fez assim, ó. Não, ele não fez assim, ele fez assim, ó. Só fez assim, ó. Ahn... Ali. Perguntei qual ônibus que... Como é que eu poderia chegar no centro da cidade. E ele só me apontou esse ônibus que ele desceu aqui. Porra... Mas aqui é Bruxelas, né, meu? Muito francês, pouco inglês. E... Aqui os caras falam quatro, cinco línguas, menos inglês. Porra... E o Tiozão rindo lá, ó. E o Tiozão, vamos ver se aparece ele lá de canto. Olha lá. Tio, rapaziada. Tem um busão. Vê o que passa. Olha aqui. Ah, ele deu barulhinho ainda. Eu acho. Ah, se passou o cartão, não sei, mas o que a gente tá aqui dentro tá e... Já era, partiu, é. O motorista tá pagando e... O que a gente pagou essa vez? É, essa vez eu não sei porque a gente pagou esse negócio, tá ligado? Eu acho que até hoje é frio os ônibus, né? É... Tá brasileiro é frio. É brincadeira, grisada. Tem que... Dois euros, duas horas de ônibus, porra. Aqui tá dizendo o dia inteiro. É, tá dizendo o dia todo. Que porra é essa? Não sei onde é que eu tenho que descer. A gente tá aqui no centro. A gente tá procurando um ponto turístico ali que a gente quer tirar umas fotos. E que merda, eu tô sem internet aqui. Não sei porque meu operador não funcionou. Porque o dia que eu fui pra Espanha funcionou tudo normal. Eu fiquei postando stories. E agora não bumbou esse caraio. Vou ter que fazer os vídeos, os negócios e achar um wi-fi pra ir postando. E... Tamo junto. Aí ó... Essa rosinha é mais simples de todas. Eu vou mostrar depois uns lugares errados pra vocês. Ah... Consegui um pedaço em cagar, velho. Consegui um pedaço em cagar, velho. Tá gravando. Tô, né? Então galera, olha só o lugar que a gente achou aqui. Porra. Muito irado. Pô, é bem no meu stories, velho. Tá com a minha história dele. Caramba. Já saquei o chip pra fora. Aí galera. Piratas. E aqui a gente tem várias cadeias. Provavelmente aqui ó... Tá pedindo pra ficar monstro. Aqui pedindo pra ficar grande seco. Deixa eu ver aqui ó. Ó, tem um antigão aqui ó. E esse aqui deve ter sido um pedaço também. Caramba. Aí. Risada. Já saquei o chip pra fora. Se tiver chipado no bagulho. Seguinte. Se liga na caverna que tem aqui. Olha só. Muito louco. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Tem umas grades ainda que aparece tudo. Vou mostrar pra você Tirado Tenta um cadeado Só foto Fala muito foto Tira altas fotos aqui Tamo junto Acabou de me expulsar do boteco Botequinha E não é nem porque eu to sem camisa Dentro do boteco Não é porque o Guilherme ta lá comprando uma coca É porque eu to tomando Água aqui na minha coqueira Então, Guilherme, já fomos vítima de assédio Aqui do agulho Saiu de Portugal e é sucesso É né, é sucesso Um bando veio ali De loirinha, do olho azul Mexendo com o cara, ta louco Vou mostrar pra vocês onde é que a gente ta Lugar muito top Muito bonito E ninguém sem camiseta Só os Só os Só os Zucca Só os Zucca sem camiseta É nóis caraiô Bom, a gente acabou de visitar a catedral ali E Mano, estou morrendo de fome Nossa Vou ter que achar um mercado Porque a gente passou num boteco ali Só que não tinha quase nada Um mercadinho bem pequenininho E a gente não passou pra nenhum outro mercado grande A gente tem que ver aqui o que a gente acha Eu tô morrendo de fome Porque eu tô morrendo de fome Não comi nada ainda E nem sei que horas são agora Não encontrei nada Tive que comer meu atum E os biscoitos de arroz E os biscoitos de arroz que eu trouxe Um parque Um parque Tem até um piano aqui no meio A gente chegou e tinha duas gajas tocando Tinha duas mãos tocando Tinha duas mãos tocando Pra ter uma ponte Pô, parquezinho bem legal Dar uma descansada aqui e depois continuar o trajeto Um Tinha duas mãos Um 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 A CIDADE NO BRASIL 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 COÚ 아무� da faz homem Quem quer que A CIDADE NO BRASIL A Podcast A CIDADE NO BRASIL 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 Deve jogar uma sinuca daqui a pouco, na real. E tamo junto, porra. Relato pro canal, e fala sério o bagulho. Não, o que que é? Levou o xixi. Não, não, o que que a velha veio falar? O que que a velha veio falar pra gente? Falou que tu tá assustando todo mundo com essa cara, fi. Vou botar uma máscara. Então, galera. Mano, a velha nem falava inglês direito, tá ligado? Eu falava francês. Daí veio aqui me chamar. Que eu tô assustando os caras. Os rapazes tão ficando com medo de mim aqui no lugar. Verdade, verdade. E daí veio querer que eu... Tá assustando as tias? Tá louco. Mano. Tô assustando geral no bagulho, tio. E eu não vou botar camiseta porra nenhuma, tia. Por que 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 eu bote a camiseta? Porque o pessoal tá assustado. Tá louco. É nóis, porra. Vamos chegar metendo shape nesse caralho. O lugar não pode andar tranquilo sem camiseta aqui. Ninguém vai incomodar ele. Então, gurizada. A gente tá indo dormir agora. Porque amanhã vão ter que acordar cedo pra caralho. Pra pegar o ônibus. Pra ir lá pra... Pra Alemanha. E... É nóis. Tá aqui se arrumar. Vai dormir ali em cima. Vou ficar nessa. É nóis. E tem os japa aqui embaixo. Tão lá hein. Deve estar treinando Kung Fu lá no pátio. Não sei. E tamo junto porra. Boa noite. Três horas da manhã aqui. Não teve jeito de eu dormir. Quarto muito, muito, muito quente. Eu fiquei suando a noite toda. Quer dizer, eu dormi ali acho que umas... Umas duas, três horas no máximo. Só que... Porra. Sem condições. Ah... Aqui é... É a pontezinha aqui. Passa o... O metrô ali por cima. E... Continua acompanhando ali. Eu vou me sentar um pouco. Ali na recepção. Fica um... Um pouco na internet. Mas eu não vou tentar dormir de novo. Porque... Porra. Tava suando pra caralho. Meu adianto tá muito fundo.